meninas chegamos na praia vou deixar vocês aqui vocês façam um castelinho de areia que eu vou descansar ali tá bom tá bom pai eu vou fazer uma mini enquanto isso eu vou ficar aqui descansando um pouco ela depois se brinca de castelinho vamos brincar de pega não cara eu quero brincar de castelinho tá bom eu vou cobrir a lenda praia é muito bom ela me chamou Não pode chutar a areia no meu olho Para, Sara! O que foi, Eloá? Sara tá jogando a areia no meu olho E tanta areia? Sara! Eita! Filha, você não pode chutar a areia perto das pessoas Porque pode cair no olho e machucar Ah, pai, desculpa Então eu vou fazer castelinha de areia com ela Ai, vou dormir Não, não deu certo Vou fazer de novo Essa é minha vida Eu vou pegar uma coisa ali Desculpa, Sara, foi sem querer Tudo bem, eu vou fazer de novo Ai, que fofa Esse é o meu castelo Vou precisar de novo Ai, desculpei com a minha facinha Tá feita? É Eloá, por que tá perdendo? Ah, segurou cola na minha frente oi Sara a ela ficou pedindo meus castelinhos de areia essa é o ai deixa eu ir lá ai meus é bom Eloá quando a mãe pisa no seu castelinho de areia não papai eu pisei para lhe ensinar que isso não é legal não pise no castelinho de areia do amiguinho beleza tá bom vamos brincar junto e pega Sara vamos pegar Sara oi 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 meninas vamos brincar na piscina agora Vamos Eu vou ficar aqui só de boa. Opa, Sara! Eló, bota o passinho do ioiô pra gente. Tá bom. Se tá desanimado, se levanta do sofá. Se tá desanimado, se levanta do sofá. Agora vou te ensinar, agora vou te ensinar O passinho divertido pra você se animar Agora vou te ensinar, agora vou te ensinar O passinho divertido pra você se animar Sobe, desce, desce, sobe, gira, gira, um, dois, três Passinho do ioiô é a desdia da vez Sobe, desce, desce, sobe, gira, gira, um, dois, três Passinho do ioiô é a desdia da vez Já bombou no TikTok e o YouTube está também Nessa pai, mamãe, titia, o vovô e o neném Tá bombou no TikTok e o YouTube está também Nessa pai, mamãe, titia, o vovô e o neném E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê o like, dê o like, dê o like Se tá desanimado, se levanta do sofá Se tá desanimado, se levanta do sofá Agora vou te ensinar, agora vou te ensinar O passinho divertido pra você se animar